Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou tratar de dois assuntos. Primeiro, as grandes ofertas que já estão rolando lá na China e dicas aí para você não perder nenhuma promoção. Segundo, sorteio de um cupom de desconto de até 250 dólares. Então, vamos lá! Primeiro assunto, as grandes promoções e dicas para não perder nenhuma oferta. Então, galera, já está rolando muita promoção legal aí nesse esquenta para o dia 11 do 11 lá da China, chamada por muitos aí de Black Friday chinesa. Só para vocês terem uma ideia, hoje de manhã, dia 7 de setembro, rolou cupons insanos aí. OnePlus 5 de 128GB saiu aí na faixa de R$ 1.550. O Verne Mix 2 saiu por R$ 412. O Mi Max 2, pessoal, estava sendo vendido aí na faixa de R$ 600. Então, tem muita oferta e cupom de desconto legal sendo divulgado aí pela Gearbest. Agora, você deve estar se perguntando, como que eu não fiquei sabendo desses descontos? Então, galera, sempre que surge algum cupom de desconto com uma oferta bem legal, eu compartilho aí o link e o cupom de desconto nos grupos do canal nas redes sociais. Porém, o melhor caminho para não perder nenhuma oferta é seguir o canal exclusivo de descontos no Telegram ou então no Twitter, porque nesses dois locais somente um publico. Então, não fica aquela confusão de um monte de mensagem e assim você não perde nenhuma oferta, nem um cupom de desconto legal. Lembrando que os links para os grupos do canal nas redes sociais estão tudo na descrição do vídeo. Se você não participa, cola lá que com certeza você vai gostar bastante. Segundo assunto, sorteio de um cupom de desconto de até R$ 250. Para concorrer e participar desse sorteio é muito simples, pessoal. Basta você fazer uma compra na Gearbest nesse mês de novembro através dos links que eu compartilho aqui no canal e nas redes sociais. E como que vai funcionar? No início de dezembro, vou pegar junto à Gearbest a relação das ordens de compras aí feitas no mês de novembro através dos links que eu compartilho aqui no canal e nas redes sociais. E através aí do número da ordem eu vou fazer o sorteio. E para quem não sabe o que é esse número da ordem? É aquele valor que quando você faz uma compra na Gearbest, geralmente começa com W, tá ok? Só para você entender como que vai rolar o sorteio. E o valor do cupom que o sorteado vai receber vai depender aí do valor da compra. Por exemplo, se você comprou uma película de R$ 10 e a sua ordem foi a sorteada, você vai receber um cupom de desconto no valor de R$ 10. Já se você comprou um Xiaomi Mi A1, por exemplo, no valor aí de R$ 200. Se você tiver a sua ordem sorteada, você vai receber um cupom de R$ 200. Outro exemplo, se você comprou um OnePlus 5 aí e pagou, sei lá, R$ 450. E a sua ordem foi a sorteada, você vai receber um cupom de R$ 250. Ou seja, o valor máximo aí do cupom de desconto que você pode estar ganhando é de R$ 250. Mas lembrando, para participar desse sorteio é necessário que você compre através dos links que eu indico no canal e nas redes sociais. Na descrição desse vídeo você vai encontrar bastante link aí para você poder conferir muitas ofertas aí, fazer suas compras e participar desse sorteio. E para que não fique nenhuma dúvida sobre o assunto, no meu blog você encontra um post que eu fiz, onde eu explico aí detalhadamente a questão desse sorteio do cupom, com datas, exemplos e muito mais. O link você encontra também na descrição do vídeo, então não deixe de conferir e tirar todas as suas dúvidas. Então pessoal, esses eram os recados e dicas do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e claro, qualquer dúvida, mande seus comentários abaixo. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!